A gente vai ser importante, todos eles esperam a presença, o apoio, o alvo e o sino até o final de cada jogo. Vai ser importante que eles acreditem no time que está sendo montado, que eu tenho essa coisa bacana, esse sentimento que foi essa subida do CERN e da CERNC para o CERNC no final do ano. Carregue isso durante o campeonato serense e a gente vai brigar no jogo após o jogo pela vitória. Mas é fundamental, seja como visitante, seja como mandante do CERNC, que é sempre importante a presença do nosso torcedor. Tenho trocado algumas espécies de posição, contado volante, lateral, meia, segundo volante, atacante liberado, até. Eu acho que é um período para se fazer isso, para a gente fazer testes. Nós vamos para esse jogo montar, apesar de ter cinco meninos da base, que praticamente vão jogar.